Oi, meu nome é Márcia, eu sou empresária, tenho uma empresa há seis anos e resolvi fazer a terapia para ganhar concentração, para adquirir mais foco, para resgatar a minha energia e sentir bastante melhora, então eu recomendo a terapia para todo mundo que queira buscar alguma coisa que está dormindo Faltando, né? A Márcia fez a terapia também para ter mais foco nos estudos, concentração, você sentiu melhora? Eu me senti melhora, a cabeça já está funcionando bem melhor para estudar Ok, a Márcia é de Porto Ferreira, muito obrigada